Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil, e agora com a presidenta Dilma, os governos do PT trabalham para que o nosso país cresça com distribuição de renda. Além disso, estamos levando mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego para todos os brasileiros. O deputado Antônio Mentor há muito tempo já demonstrou a sua capacidade de trabalho e o seu incrível amor por esta cidade americana. E para que esta cidade americana possa voltar a crescer em plena sintonia com o governo federal, beneficiando-se da incrível relação que o Antônio Mentor tem com o governo federal, com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, com toda a nossa bancada federal, vote em outubro em Antônio Mentor.